Agora eu posso liberar um negócio aqui Casa do Alguenzão Oxe, mas o Alguenzão Eu não lembrava que ele vinha morar aqui depois Casa da Nicole Quem é a Nicole? Não lembro quem é a Nicole Estou revendo South Park No momento eu vou lembrar quem é Casa de sol até a décima segunda na ordem Já está na vigésima sexta Multa por dirigir sendo negro Profundo Caralho, ela tem um pocho do clube das Winx, mano E aí, galera? Sim Obrigado É assim que eu ganhei seguidores Por pena Uhul Red Valeu É, tá bom, claro Uhul Por que eu estava olhando pro outro lado durante a foto? Valeu, novato Já estou sendo zoado aqui, aparentemente Doação de selfie pro novato Aí é foda Agrada e brilha Sparkle and sunshine E aqui E aqui Eu já tinha luteado Eu já tinha luteado Boa, isso mesmo tampinha Chega aqui pertinho Que foi pirralho? Se borrou? Vai trocar a fralda Ah, eu achei horrível ele declarar Por isso que eu nem estou fazendo, né? Achei horrível e achei chato, na real Dos céus, a justiça em Wicca Detona, novato Isso vai deixar umas marcas É, mas esse cara pra lá Porque esse cara queria ficar atirando de monte E aí Come porra Esfudeu, hein cara Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim Vai chorar agora, criancinha Vem se não olhem que vocês voabacam Boa, boa, boa Pode deixar Vou curar o Jimmy aqui O mundo é o sabor do vento da justiça Resgate do Pipa Ah, eu curei em linha Acho que era só um só Muito bom Minha vez Toma esse foda-se pra vocês Toma esse foda-se Porra, estou devagar Parece que comi um boi Pega a tua Eu apertei na hora errada Você é rápido hein, filho da puta Vai lá pro mijo Se chegar o 3 eu vou me foder Você curte mesmo esse lance de super-herói hein, novato Porra Eu vou meter porrada Não sei se vai parar atrás dele né Incrível Boa Ah, depois eu saí mano Isso aí Isso aí Isso aí A gente tem que terminar isso Vou mandar o porquinho da Índia Foda-se Vai porquinho da Índia Filho da puta Sobreveu Pô, tinha falado que ele ia morrer mano O cara ficou com um de vida Boa notícia Pirralhos Pego vocês na próxima Vai rindo Último moleque que fez isso comigo É a cueca suja dele Ah, é minha vez? Beleza Na próxima eu vou usar meus feixes Ah, posso rir finalmente Valeu Tem uma coisinha pra você A propriedade te faz que ele matasse geral? Não Você Cê cagou no seu pijama? Essa deve ter doído Então, missão cumprida Isso aí sim aí, preciso mijar num balão Senta a furo, Edu Pipa humana É assim que se faz terceiro grau Tá na hora do Craig Digo, hora do Super Craig Não vai acertar ali? Ele tava provocado ainda, né? Tô de boa Já deu aqui Bom time Outra coisa também que esse jogo é bem melhor É que você pode trazer três companheiros pra lutar, né? No outro era um só Aí fica muito mais legal o combate Os mais protagonistas Que é a casa do senhor escravo, né? Licença Ah, é o All Gayzão aqui Ah, eles casam depois Eu quero Eu quero Eu quero Quero a minha cara de Ah, que delícia Pô Faz aqui Uhuuu Ai, Deus Minha mofa Briga Ai, eu não consigo pensar em selfies numa hora dessas Que hora, filho? Esses sextanistas arrombados Ai, eu odeio eles Odeio Espero que não pegaram meus gatinhos Todos os meus gatinhos usam lencinhos cor-de-rosa Por favor, me avise se vir algum Tá bom Eu tinha visto um lá Mas aí ele fugiu Falta o casamento deles ali Gente, que quarto mais mona Que lindo Como que nesse quarto não tem uma fanart do Rick e do Craig, velho? Não dá pra aceitar E aí no quadro tinha? Qual o quadro? Ah, aqui Tarefa de casa Nossa, tá com o cabelo igualzinho daquele cara do Boku no Hiro lá, velho O Bakugula Ai, Jesus Desculpa, mocinho Eu só quero devorar esse livro Gay Boy O nome do livro Muito bom Dardo de gramado Dardo de gramado Dardo de gramado Fala ai, criança do jardim Você tirou uma selfie com um like? Eu quero uma melhor Tá bom, vamos lá Ah, estava com o bracinho levantado, estava mó legal Opa, tem um negócio aqui Ah, não vai deixar descendo com o escorregador? Fala ai Sacanagem Vira e uma Quem é o seu semi? É, esse banheiro do CIS aqui foi criado pelo diretor PC depois, provavelmente Sussurro de uma estrela brilhante Fala ai Quer tirar uma selfie comigo? Ok Cagadinha Isso é mesmo que está aparecendo? Tá bom Aqui de busca o meu parceiro novato Depósito de nozes do dia esquilo Depósito de nozes do dia esquilo Tem que dar para ir para o Carinha por trás do negócio ali né Vamos lá Aqui eu já dei a volta com o quarteirão Desculpa super herói O banco está fechado devido a uma emergência com lava Não dá para ir por aqui não Não dá para ir por aqui não Lembra de enviar a carta? É, eu bem me lembro. Eu me lembro quando escrevia cartas. É, se lembra da letra cursiva? Sim, eu lembro. As Maybear Berries. Maybear Berries ultimamente é exatamente o estado de Hollywood. Faz um filme de Star Wars e coloca lá dois segundos de look. Lembra do look? Lembra? Lembra do look que existia em Star Wars? Lembra? Eu me lembro. Aí põe um monte de lixo depois. Desculpe, criança. Vote quando tiver mais classes no seu cinturão de utilidades. Caraca, o cara não sabe das minhas classes. Crepúsculo dos Meninoso. Meninoso. Basicamente sou eu colecionando a IAOI aqui na live. O inverno está chegando. Você está meio que interrompendo o momento de carinho, cara. Desculpa, não estou nem aí para crianças. Eu não acredito que eu tenha um monstro desses dentro de mim. Bom, não por muito tempo. Na hora de fazer, não reclamou, né? Tem coisa nova no estoque. Coisa rara com nossas finanças. Camisinha velho gladiador. Muito bom. Kit de diagnóstico de fungos anais. Ainda bem que ele deu essa voz não era para isso daqui. Tenha um dia fabuloso. Que coisa barriga, precisa dar load, mano. É, talvez eu consiga dar a volta ali por... Não, alguém falou que está bloqueado ali em cima, né? Vambora, gatinhos. Quero ver por no... Oh, porra. Como o caralho eu vou chegar na... No mosquito, velho? Que em teoria é... Pera aí de onde eu tenho que ir agora. Não dá para subir aqui. Eu caminho aqui, pelo que eu falo. Passando aqui. Eu fui lá, não dá para passar ali. Pera aí. Esse aqui? Nossa, eu vou passar pelo beco, mano. Miau. Não, eu não quero fazer. Ah, eu achei que tinha item, mano. Já estou para caralho esse negócio, mano. Nossa. Esse menino é meio chato, velho. Você está em violação flagrante. Afaste-se das dagas potentes. Que isso? Que isso? Diga não, faz drogas. Você morreu. O que foi isso, mano? Alerta, você tem 5 segundos para um BBC. 5, 4, 3, 2, 1. Que isso, cara? O KFC me matou, mano. Olha o Mimberberry aqui. O cara chegando lá é o Mimberberry. Lembro. Eu lembro também. Lembro. E era foda. Era foda o jato invisível dela. O Razer é tipo Hooters. Tá. Cadê o mosquito? Oi, bem-vindo ao Razer. Você está sozinho hoje? Sim. Tem. Pode me acompanhar, Gracinha. É aqui, moreco. Eu sou noivo, viu? Você me respeita. Uma das nossas garotas Razer já vai te atender. Ele não ama, Gracinha. Ele come pra caralho, né? Daí eu voei pelo céu e derrotei todos os vilões. Uau. Não sabia que os mosquitos eram tão durões. Ah, bem. Já ouviu falar do vírus da Zika? Outra porção de asinhas, Gracinha. Claro. Coloca na minha conta. Esbanjador. Ai, quem fora? Essas mulheres são minhas. Que tipo de super-herói é você? Espera. Ai, meu Deus. A missão? Meus colegas super-heróis. Eu esqueci completamente. Para trás, ginhosas. O mosquito sabe bem o que estou tentando fazer. Ah, do que você está falando, Cacinha? As garotas Ex-Lens são a criptorita do mosquito. Você precisa me tirar da... Tá bom, aqui está a sua conta. Nem é bom. Você não dá um enfeitiçário, eu não vou pagar essa conta. Tem que deixar a gorjeta, chupa-cu. Elas não vão deixar a gente embora sem brinca, garoto. Vamos nessa. O que é isso? A gente tem que sair do sol com elas, mano. Meu Deus. Eu acho que as garotas raindem. Você vai ver que mexer com um gostinho e medo de um... Meu Deus, você está errada. Desce logo, fofos. Pronto, apaixonou, garoto. Boas-vindas, mas você precisa de uma transformação total. P-Precisamos enchar o mosquito de porrada. Tô sentindo a Normênia. Surto de Zika! Uff! Vou arrumar as namoradas de vocês. O mosquito foi encantado. Você pode usar o modo de inspeção para ver mais sobre o status dele. Faça o raptoe, entre no combate. Aperte aí para entrar no modo de inspeção. O status encantado é indicado pelo ícone sob a barra de vida do mosquito. Aperte espaço para mais detalhes. Aqui você vê os efeitos e quanto tempo vai durar a vez que está desenfrentada. Peraí. Ataque seus aliados, pula e dá bônus aos inimigos. Vamos ver o restante. Tá. O que eu posso fazer aqui? Realmente, um prato de asinhas fritas é uma tentação. É verdadeiro que você viveu. Nunca vai matar o que não se vê. Detona, novato. Não dá para descer aqui, né? Não dá para descer aqui, né? Vai para lá, pula. Você se manda com um cesto de urgência incomum, Os Mortais. Passeu de novo. Faça daqui. Parabéns, superamigas. O martelo da justiça é unissex. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. Eita pula, mano. Mulher gato. Sim, tudo bem para caralho. Todo mundo satisfeito? Ótimo. Olha o meu dedo aí para você, então. Falaca isso, meu seu Washington. Vai tomar no cu aí. Ai, minha. Nossa, caralho. Acontece até com os mais rápidos, Nuban. Sério, galera. As asinhas são muito boas. Tem cara é vazar. Isso é tudo a inveja no meu romance tórmido. Agora passou um negócio. Boa. Cara, olha o ritmo. Oi, pessoal. A diversão já começou? Ah! Ah, fiz você sangrar um pouquinho, foi? Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Hum... Para mim, chega dessa merda. É, eu bem que imaginei. Eu quero usar o do mosquito para ver como é que é. E aí, quer mais alguma coisa? Pô, Super Craig. Eu e o pote de insetos, estamos prontos. Vamos ver. Pote de insetos. Pote de insetos que causa nojo nos inimigos. Não, eu acho que eu vi o Burnley. Credo. Vamos aprecer as coisas. O Burnley é nojento. O Burnley é nojento. Só lembro de uma lembragem que o Naruto raposo bateu no Raku, foda-se, que eu fui um de sexy. É isso aí. É isso aí. Um Burnley é nojento. Quem pediu uma surra moda antiga com pitadas de maldade? Deve ter doído, cara. Preciso apertar o espaço. Ninguém ousa postar uma foto minha no Guaxingran assim. Super Craig. Talvez se foda-se para você. Eu queria pedir uma limonada, mas eu acho que é tarde demais. É, um pouco. Mano, as meninas estavam trabalhando. Caralho, galera. Esse jogo é muito bom, vai tomar no cu. Vamos, essa é a nossa chance. Aquelas vagabundas são a minha Kriptonita. E você deve ter me salvado bem a tempo. Estou eternamente indipida com você, Super Pessoa. Qual é a sua Kriptonita? Cara, você não pode ser super-herói sem ter um calcanhar de Aquiles. Alguma fome particular? Algum problema emocional? Medos contra o mar. Bom, deve ter alguma coisa. Olha, tudo bem. Eu estou no seu time, Super Pessoa. Você pode me contar. Super Machis. Tá, tá. Deixa eu ver a sua ficha de personagem. Putz, o que vai ser meu medo? Sextanistas, garotas, raisins, caóticos, idosos, ninjas. Tem pressa, é uma decisão importante que você vai carregar com o resto da sua vida. Caranguejos. Gente, vai ter que ser caranguejos por causa do meu medo de fogo do mar. De acordo? Tem que ser caranguejos. Vai ter que ser caranguejos. Então, caranguejo. Vamos lá. Gosto de caranguejo, cara de gente. Querendo me dar a humanidade. Aquele pessoal, sei não. É isso aí. O resto é vampiro, idoso. Não, a primeira vez é caranguejo. Crap people. Pode usar o app aliados para editar sua equipe. Tá. Tá bom, sem equipe. Eu só quero ver as skills do cara. Tem muita coisa para olhar aqui, peraí. Me dá uma porção de fritas da diversão? Eu já te atendo, meu amor. Desculpa, eu só gosto de super-heróis brutalistas. Eu só gosto dos brutos. Desculpa, eu só sigo super-heróis telepatas. Ah, eu só tiro selfie com super-heróis do Karate Kid que deixam boa gorjeta. Infelizmente, é um preconceito com velocistas, né, velho? Ah, desculpa, eu só sigo os super-heróis elementalistas. Ah lá, mano. Aham, moleque, eu só sigo os super-heróis de Borgo. Que coisa... Que isso, mano. É, eu só tiro selfies com os super-heróis assassinos. É o que ocorre. Ninguém tira foto com o velocista. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ih, roubei o gorjeto. Desculpa aí, gente. Mas olha o que eu achei aí. Tweak Craig. Super coração ativar. Esqueça de me manter o arsinal cheio quando subiu de nível, bundão. Ih, é verdade. Tem outros passos aqui. Rapaz, aqui é forte. O dano do combo de repulsão é mais 88%. Ah, porra. Quero sair daqui, socorro. Fala, cara. Deixa eu ter uma recompensa pra você. Sua mãe disse que ia morar no balde de brinquedos. E que roupas são aquelas? O cara tá rico já comigo. Já coloquei. Ainda não deram uma idiota na frente das minas, ok? Foi mal. Só cinco heróis vexemantes. Ah, você tem que cobrar um minete antes de sonhar em tirar uma selfie comigo, amorzinho. Você não é blaster. Isso, é muito gay. Ah, não, 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 não. Você é tão rápido e tão gay. Ah, esse cara gostou. Finalmente alguém que gosta, né, velho? Uhul! Finalmente alguém que gosta. De velocistas. Chave da garagem do Clyde. Chave da garagem do Clyde. Vamos na igreja lá agora. Falar com o padre. Deixa eu ir pra cá, deve ter outro fast travel. Peraí, o que que tá acontecendo aqui no Gaxigan? Ei, Otaro, melhor você e seu super amigo mosquito tomarem cuidado. Oi, novato, vem falar comigo. Vamos trabalhar nesse seu trágico. Você precisa de ajuda. Tipo, urgente. Emergia fashion. Emergência fashion. Não esquece de manter o arsenal cheio quando eu sobreginei o bundão. Tá. Alô, gatinhos de merda. Se invadir vai morrer. Esse cara fechou o espaço aqui, maluco. Esse eu fiz especialmente pra você. Dá pra acertar ali na frente? A meridia ali, mas não mudou nada. Aparentemente não. Não é legal ter amigos com quem batalhar. Você vai encontrar mais garotos da cidade. Se você ajudar eles, tenho certeza que eles vão adorar lutar com você também. Espero ter ajudado. Obrigado, toalhinha. Cadê o fast travel? Se bem que aqui é praticamente o caminho da igreja, então. Novato, essas garotas estão loucas. Elas estão me caçando pela cidade inteira. Você pode me ajudar a tirá-las do meu pé? Depende. Tô bem todos os tipos de fish do personagem. Do tipo o detonador de raisins. Calma aí, amiga. Tô batendo nos caras aqui. Vamos ver aí as skills do mosquito agora. O jantar tá servido. Vocês vão jantar. As partes da minha boca tubular estão escancaradas. Cara, tá meio demais. Tentem acompanhar, pessoal. Você se mexe como se importasse. Beleza. Vou comprometer o sistema imunológico de alguém. Aqui você faz o mosquito. Alimente-se de um inimigo que rouba vida. Causa nojo em inimigos próximos. Ganha ataque aumentado. Razão de assassino que aplica roubo de vida. Pode aplicar nojo. Mas que troço nojento, cara. Tá super craig. Vamos nessa. Vamos dar um foda-se aqui. Que noiva! Você é rápido, hein, filho da puta. Quem vou atormentar? Vai ser você! Jimmy vem pra cá. Incrível! Espalhando a cozeira. Aqui vão roubar vida agora. Pague presto. Derramar sangue, tudo bem. Beber sangue, isso é muito errado. Não provou, não. Diz que é ruim. Faz sentido. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. Foram os merdas do quarto ano até que vocês dão um caldo. Aqui vou eu. Vou meter porrada. Não é que é tão invisível. É que meus átomos estão vibrando tão rápido que você não vê. Justo. O crime é uma doença. Eu sou a Cora. Pecada de inseto. Bem, nunca mais vou conseguir comer. É minha vez agora. Isso aí sim aí. Preciso mijar num balão. Ah, já é minha vez? Ok. Tá difícil de conseguir acertar os ataques do Grey aqui. Indigo abatido. Me dá um minuto pra eu chupar esses cadáveres. Ah, não. Que isso, mano. Não era isso que eu queria dizer. Lembra quando dava pra brincar com os brinquedos em vez de deixar eles nas embalagens? Dê-lê, bro. Cadê a igreja? E aí no quadro de avisos... Cadê? É verdade. Valsa Hanabi. Quem que tá aqui? A prefeita? Ou é o diretor PC que é prefeito? Não lembro dessa época. Não é prefeita ainda. Quem acha que eu sou arrogante pode ficar bêbado e bater o carro num trailer. Você descobriu quem está tentando derrubar a prefeita e me deixar desempregado? Não. Talvez se a prefeita te seguir. Não vou te seguir nem a pau se a prefeita não seguir. Pintos de todos os jeitos. Artefatos. Aqui, uma aqui. Tweak e Craig. Toque de amor. Não sei. 10-1 V-ru. Quando depois tire a polícia aí. Quero ir pra igreja que está meia noite. Pelo menos que tá terminado de fazer a ficha aqui. hoje. Com certeza, o Pokémon era um inferno de pegar. Pesadira espacial. Vou salvar aqui, porque é a missão da história. Boa tarde, Padre. Olá, novato. Nunca te vi por aqui, mas você chegou em um momento crucial. South Park está em um abismo moral. Estão roubando os nossos gatos e estão bagunçando as casas. Tá, não é bem o fim do mundo ainda, mas precisamos de um herói. Sem querer te pressionar, mas você se vê como um cidadão de bem? Sim. Bem, eu entendo a confusão, mas há momentos em que precisamos escolher o nosso caminho. Você aceita Jesus e escolhe o caminho justo? Ou prefere o caminho do meio? Não vamos falar da terceira alternativa. Espero que seja uma solução, não um problema. Dê o primeiro passo, meu filho, entrando nessa câmara de meditação, que vai lhe permitir confrontar os seus medos mais profundos. Encare seus medos, criança. Encare seus medos. Pode deixar, vai encará-los. Seu pai comeu a sua mãe. Você tem medo dos coros? De cabras? Da coração? Ah não, velho. Ah não, velho. Já pensou que um dia sentiria algo assim? Deixa eu só ajustar a luz aqui pra gente conseguir pegar os visuais com isso. Meus inimigos vão atacar os telegrafados, indicados pelos espaços destacados de batalha. Seu pai vai me derrubar. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Seu pai vai me derrubar. Seu pai vai me derrubar. Não, velho. Seu pai vai me derrubar. Seu pai vai me derrubar. combo... Ahhhh! Minha nossa! Oh, né? Todas as crianças merecem o amor de Cristo. Agora não se mexa. Meu Deus, o cara tirou uma baga da bunda. Ah... Eu cheio da graça de Deus e sei ter onde botar. Esse padre aí adora a criança, eu tenho uma ordem de plantar ele abraçando você, eu não tenho uma toalha Ah é, ele se ergueu sim Meu Deus do céu Cara, esse é tão errado, mas é tão bom Ele se ergueu sim Perguntei como acertar ninguém aqui Ah, dá pra acertar ele Aí, gostei disso Au, minha nossa Eu tenho o amor de Deus aqui, quem vai querer recebê-lo? Eu que não quero Para de ser com o doce Vai, se abre pro amor de Deus Era o Mercurio, eu consegui bater nos caras, velho, usar aqueles que... Eu tô quase pronto pra descobrir com amor de Deus Vou precisar uma cura aqui, velho Tá bom, o jogo já sei que é o menu de itens, eu já sei, cara, meu Deus Comei um burrito aqui, velho Os padres estão me castigando, sei que você me entende Vamos dar as mãos e cantar kumbaya comigo Não sei nem que é isso, mano Eu aqui cheio da graça de Deus e sei ter onde botar Continue assim Oh Oh Ah, então você quer do jeito mais difícil? Ha Não seja tímido Não precisa se esconder Ai, deixa que ser aqui Meu Deus, cara Acho que eu posso perder o turno aqui agora Porque aí eu consigo matá-lo de cima ali Porque aí eu consigo matá-lo de cima ali Observe Onde é que esse garoto se meteu? Eu tô quase pronto pra descobrir com amor de Deus Não tenho cobrir com nada não, eu não consigo mexer Eu vou voltar deixando um beijo Ah, agora deixa Se quiser eu também faço festas de criança Pê que esconde né, eu ganho um beijo se achar você A hélice ergueu sim! Vou te mostrar o que vai erguer aqui, meu punho na sua cara! Plus Ultra! Boa! Traje Celestial! Vou virar um clérigo agora, foda-se! Oh, caralho! Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem! Vocês vão pro inferno sem escalas! Saiam daqui! Isso não é o que a aranha rainha diz! Eu vou rezar 10 pau-nossos! Pau-nossos! Ai meu Deus, me sinto mal por tudo isso! Quer saber? Um amigo Rabino me deu essa figura de macarrão! Em tempos difíceis, use ela pra chamar o Profeta Moisés! Boa sorte na sua jornada espiritual! O único episódio que foi censurado no South Park é o do Moisés! Moisés! Curandeiro Onipotente! Segundo a sua primeira evocação! Durante o combate de 16 menos de itens, use a figura de macarrão para evocar Moisés! Mas... Mas peraí que eu quero pegar o momento que tá aqui dentro! Cara, eu vou adivinhar a senha sem consultar, velho! A senha é... Jesus ama pecadores! Tá, não é! Falamos em breve, quando você estiver pronto para o próximo passo! O senhor dá e o senhor tira uma selfie! O que acha? É o mínimo, né? Depois de você me jogar naquela sala com os caras lá... Minha cara de... Assustado aí, velho! Peraí que agora eu vou virar um clérigo! Cadê a roupa celestial? Acho que não tem capacete, né? Só a roupa! Tá aí! Super Marche Celestial! Super Marche Celestial! Ahn... 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 É, mas na verdade vai ser... El Super Marche Celestial! El Super Marche Celestial! Agora eu sou lutador também! Deus te abençoe, criança! Lembra do Morgan Freeman no papel de Deus? Lembro! Se bem que na pandemia eles ligaram também, eu recebi ligação de gente querendo ler a Bíblia no telefone quando a pandemia Ah, lembra Tá aí outra porta aqui Jesus, o que é isso? Saiu lendo o capeta aqui, padre Os aleijados vão para o céu, descobrem na igreja, terça-feira Não dá, tem coisas que não dá, cara Pior que é 100% de certeza que deve ter uma igreja que tem esse tempo completo, certeza Que isso, mano, tem uma animação do Jesus aqui Ajoelha esperando Jesus Ah, essa é a senha Ajoelha Gente Zod Ah, não é não? Desculpa, ajoelha Ajoelha Diante Jesus Amuleto de contemplação Esse coração é muito louco aqui Escolho você Cara, que é um iaoi idêntico de um iaoi Bíblia sagrada com monograma Bíblia sagrada com monograma O que aconteceu? Você não vai saber, Cartman A foto Alguém pediu o passe-Bú, veloz? Não, acho que eu não vou pisar não, dá pra descer aqui O jogo de super-herói é chato Tá, mas nada de bagunçar É, não fez bagunça, entendi Senhor Adler Tá, mas vê se eu não saio bagunçando por aí Claro, eu tiro uma foto Tô aqui, vai arrumando o ângulo e ainda tá no celular, foda Claro, eu tiro umas 10 selfies por dia Ok O que é que a menina quer que eu apague a foto Dá pra acreditar que quando eu levantei eu já estava assim? Beleza, natural Humilde Dá pra você apagar essa selfie, a não ser que você ache que saia bem Daí não, você tem que apagar Legal Para, moleque Ok Tem um quadro do Twink e do Crack em cima Acho que não dá pra pegar por aqui Meus pais só voltaram às 3 da manhã ontem, que porra Tá, eu preciso de um conselheiro Ah, ui, você deve ser o novo aluno, certo? Ui, novato, vem cá, senta aqui Ah, eu tenho que mexer, eu achei que estava na cadecina, desculpa Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa Certo Pois bem, disseram que você quer falar de sexo Ok, eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo Ok, não precisa ter medo Ok, novato, é muito simples quando se trata de sexo Você só precisa Você pode começar dizendo se é menino, menina ou outro Eu sou um helicóptero de combate à parte 2002 Mas eu sou um helicóptero de combate à parte 2002 Mas eu sou um helicóptero de combate à parte 2002 Para não ter um gênero Ok, pode esperar um segundinho, preciso ligar para os seus pais Vai ser rapidinho Ok, espero, eles estão dormindo agora Alô, aqui é o senhor Mack, o orientador pedagógico É, sou eu Eu estou com a sua criança aqui na minha sala e ela acaba de me informar que ele, ele se identifica como sendo de gênero neutro Ah, vocês já sabiam Ah, ok Não, não, tudo bem, é que, acho que todos pensavam que ele era um menino, ok Sim, não, mas ótimo, está ótimo Acho que, com certeza, talvez posso dar conta daqui pra frente Muito obrigado, ok Tchau, tchau, ok Ok Ok, por essa eu não esperava Mas não, não há nada de errado em não se identificar como binário Você pode ter o sexo que quiser, ok Ou até não ter nenhum, tudo bem, tudo bem Muito bom Mas tome cuidado, ok Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é E você terá que lidar com elas, ok Bom, então volte sempre que quiser Beleza Ora, ora, ora Olha só, um megaroter de gênero neutro A gente não gosta do seu tipinho, buraco Vamos dar boas-vindas a essa coisa O bagulho é o ridículo máximo Não tem como levar a sério esse negócio Não tem como levar a sério Eu vou fazer a pêla Eu vou fazer a pêla Ah, eu vou te dar um soco igualzinho eu dei no Pop-O naquela noite de 94. Caramba, eu mando no Pop-O. Vamos aprecer as coisas. Parece que pegou algumas bolsas do seu aparelho. Melhor ficar de boca fechada na próxima. Tá confirmado, bater em vocês com certeza foi a decisão certa. Deve ter sido mesmo, viu? Quer dizer que eu posso me aposentar por invalidez? Aleluia! Isso vai deixar umas marcas. Deve ter doído, cara. Vou te dar uma lição que seu pai nunca te deu. Tem uma coisinha pra você. Imagina como foi legal através do meu olhos composto. Cara, tá meio demais. Cara, relaxa. Isso é maravilhoso. Os caipiros são muito bons. Eu nem quero morder essa gente. E se eu ficar bêbado por contato? Não te assuste, menino inseto. É só gostoso, seu futuro. É, eu bem que imaginei. Um inimigo tubo. Que merda pra você, novato. Super Craig ao resgate. Não vai precisar levar pontos. Cara, se estourou meus ouvidos. Se preparem para o enxame. Vocês perderam, virões. Muito bom, hein? Forja do ódio. Simplesmente assim os caras sumiram. Mas é isso aí. Eu vou salvar aqui agora que já deu minha hora. Eu vou salvar aqui agora que já deu minha hora. Eu vou salvar aqui agora. 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 Eu vou salvar aqui agora.